Irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de bastante alegria estar aqui, a vida aqui, a famosa vida aqui, sou grato ao Senhor por essa oportunidade, dentro de desagradecimentos, chamo-lhe seu pastor presidente dessa igreja, e quando eu me riquei a ele, me riquei a todo o corpo do governo, todo o membro, compõe esse corpo. Faça me acompanhar, ou melhor, eu acompanho ele hoje, meu pastor presidente, pastor Eliseu Viana, uma honra, estar com o Senhor, eu te amo, eu sou saudável, sabe, o carinho pastor, eu abençoei todos, dá um sol maior para o meu cantar um hino, e na época eu não vi o pastor também, vamos lá, sol maior, está se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada, canta, tenha calma, porque, cante isso, cante, vai, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e determino o tempo, pra curar as feridas, sou eu quem faço, quem é um homem, pra pôr um ponto final, onde eu não coloquei, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa convincar, levante suas mãos, eu quero ouvir só a igreja cantando, cante isso, vai, canta, descansa, eu creio nessa palavra, canta isso, canta, descansa, descansa, esse mal não é pra morte, descansa, canta isso, descansa, sou eu quem tô tocando agora, já tenho a sua vitória, só precisas descansa, sou eu quem dou a vida, cante isso, canta, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e determino o tempo, pra curar as feridas, sou eu quem faço, quem é um homem, pra pôr um ponto final, onde eu não coloquei, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa, você pode levantar suas mãos, levante suas mãos, você que quer as promessas de Deus, canta isso, canta, descansa, 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 esse mal não é pra morte, descansa, eu sou eu quem tô tocando agora, já tenho a sua vitória, só precisas descansa, eu sou Deus antes da medicina, canta, eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já, canta com fé irmão, vai, eu sou o que, dono de tudo eu sou, eu sou, canta, descansa, descansa, canta, descansa, vai, descansa, me menor, me menor, te adorar é o que sustenta-me, te dá, levanta a mão, não vou perder a guerra, te louvar, eu posso não ver o ar, amanhã, mas eu te sei, que esse deserto vai chegar, Deus já mandou ir pro profético, vai embora, só o maior, Deus já mandou ir pro profético, eu vou, vem embora, só o sol, o meu Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos, me guarda, Deus já me guarda, canta isso, canta, ele trabalha, ele trabalha, pra quem nele confia, caminha contigo, levanta a mão, até vencer, a sua bênção chegou, comece, mas eu estou sentindo, que está chegando, está chegando, uma novidade, pra tua vida, é uma promessa antiga, desejada, esperada, tão sonhada, está chegando, 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 eu estou sentindo, sentindo, está chegando, está chegando, abre a boca, pra adorar. Eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida, levanta a mão, a DVD, essa guerra não te mata, vai te fortalecer, é nesse deserto, que Deus vai fazer, se prepare, tem, recebe, crente, recebe.